Esse é o restaurante Rainforest Café, que é uma floresta aqui dentro. E a partir de agora a gente vai conhecer esse restaurante por dentro. E num restaurante como esse, o bar não poderia ser nada diferente que os assentos na marasca traseira dos próprios animais. Agora nós estamos aqui no restaurante Rainforest Café, que é, na verdade, dentro de uma floresta amazônica. E agora vai começar a tempestade. Primeiro o jipanzé. E essa parte que eu estava esperando é a parte que começa a dar... Os elefantes daqui, ó. Começa a mexer. Os macacos. E toda a floresta. Enquanto você está almoçando, água. Dá pra ver a água caindo aqui, ó, na chuva. Olha só. Até as garçonetes, elas são vestidas de roupas de guarda florestal. Enquanto isso a tempestade vai tomando conta. Tem... Lá no finalzinho quase não dá pra ver, mas tem uma onça pintada também se mexendo. Justamente com os macaquinhos. E o restaurante todo... Está debaixo de tempestade. Enquanto você almoça ou jama. Acontece mais ou menos cada dez minutos. Só pra entretener o pessoal aqui da... Da casa. Muito real. Tá bom. 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 Obrigado.